Esse vídeo é um oferecimento Galápagos Jogos E aí rapaziada que assistiu Aftermath e estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mais um recadinho aqui ó, fast food Meus amigos, o que que tem nesse final de semana domingo no Rio de Janeiro na Tijuca? Se joga, o evento meu irmão que tá bombando absurdamente Quem acompanha o Instagram do Aftermath viu como é que ficou a última edição meus amigos Lotado, calçada lotada, todos os andares lotados Rapaziada se divertindo, curtindo, jogando, trocando ideia, paquerando Irmão, sensacional Então final de semana se você gosta de jogos de tabuleiro e tá no Rio de Janeiro Seu lugar é no Doninha na Tijuca pra curtir essa edição de Natal do Se Joga Sai de casa e vai jogar meu amigo E também é final de semana da Kombi que consta SP em São Paulo Então se você é nerd meu cumpadi, tu vai pra onde? CCXP Seria muito bom Aftermath estar lá? Seria Será que vai ser possível? Não sei Bem, chega de papo e vamos ao jogo de hoje, ó Dragon Castle Lançado no Brasil pela Galápagos Jogos Dos designers Lorenzo Silva Rajama Hatch O que fez o fotossíntese E Luca Hitchin É um jogo de 2 a 4 jogadores E vai levar ali uns 45 minutos E as mecânicas são Colocação de peças Construção a partir do modelo E reconhecimento de padrão Qual é a pegada do Dragon Castle? Amigos, ele é um jogo abstrato Então não tem muita sanância de pegada Ele é inspirado livremente na versão solitária do Mahjong Pra quem não sabe, Mahjong é um jogo tradicional chinês Que é cheio de ritual Que tu bota as pecinhas Toma um chazinho Durante o jogo, enfim Vamos pro bloco 2 Onde eu explico as regras e mostro os componentes E depois a gente volta com as considerações finais Dependendo do número de jogadores Um tipo de tabuleiro vai ser utilizado E no tabuleiro é dito Onde se colocam as peças E a quantidade de peças que fica em cada lugar Então por exemplo, no meio são 3 peças empilhadas Depois são 2 E na bearola, 1 Essa é a configuração pra 4 jogadores Cada jogador também recebe um tabuleiro menor Onde as peças que você retira, você coloca aqui Você sempre começa retirando as peças do topo Então uma das ações que você pode fazer no seu turno É pegar um par de peças O par de peças são peças exatamente iguais E que possuem a sua lateral maior disponível Então por exemplo, se eu pegar essa peça aqui Eu posso pegar essa peça aqui também E colocar no meu tabuleiro Eu também poderia fazer isso aqui Pegar esse 3 que está na primeira fileira E pegar esse 3 que está nessa fileira aqui de baixo também A outra ação é eu pegar uma peça disponível Obviamente respeitando a regra Do maior lado está pra fora Isso significa que eu não poderia pegar essa peça aqui Então eu pego uma peça E pego uma peça de santuário A outra ação é eu escolher uma peça disponível Descartá-la E pegar um ponto de vitória Se o jogo estiver na fileira mais baixa aqui do castelo Uma das ações que eu posso fazer É pegar um marcador de dragão Que vai me dar dois pontos de vitória no final E como é que funciona a construção do seu castelo? Quando você posiciona quatro peças da mesma cor Uma do lado da outra Você consolida essas peças no seu tabuleiro Então você vira essas peças de cabeça pra baixo E ganha pontuação referente à quantidade de peças que você virou Se você virou quatro peças Você ganha dois pontos de vitória Quando você coloca as peças no seu tabuleiro Você pode colocá-las da maneira que você desejar Então você pode fazer um esquema desse Pra que você não coloque quatro peças juntas de uma vez Pra você poder botar mais peças da mesma cor E pontuar mais Então por exemplo Se eu pego essa peça amarela aqui de cima Coloco aqui E pego essa outra peça amarela aqui Porque eu tô pegando pares iguais E coloco aqui Eu vou consolidar com seis peças Eu viro as seis peças de cabeça pra baixo E ganho cinco pontos de vitória Assim que eu consolido Eu posso escolher pegar um chapéuzinho E formar um santuário Santuários no nível um Me dão um ponto de vitória a mais Se eu fizer um santuário no nível dois Eu ganho dois pontos de vitória a mais E se for um santuário no terceiro nível Eu ganho três pontos a mais Depois que você consolida Você pode colocar outras peças por cima E assim que essas peças forem consolidadas Você pode usar isso pra construir outros santuários As peças verdes Vermelhas e amarelas Não tem poder nenhum Mas as peças azuis, pretas e rosas Possuem poderes especiais As peças azuis e pretas Permitem você fazer mais de um santuário Na vez que você consolida elas Então por exemplo Se eu consigo juntar quatro pedras azuis pra consolidar Eu viro elas de cabeça pra baixo E por serem pedras azuis Eu posso colocar dois santuários Pra pontuar a mais A rosa é a mesma coisa Só que além de fazer dois santuários Você ganha um ponto de vitória a mais Como eu disse antes Quando a gente chega na fileira mais baixa Você pode começar a pegar os marcadores de dragão Quando todos os marcadores de dragão Foram pegos O jogo termina Vence quem tiver mais pontos de vitória Quando você pega as peças E coloca no seu tabuleiro Você pode colocá-las De maneira que elas não fiquem adjacentes No início Pra que você junte mais peças Da mesma cor Pra fazer uma pontuação maior Até aí tudo bem Mas a grande sacada Tá em colocar o chapéuzinho Quando você faz as combinações Com azul, preto ou rosa Você pode colocar mais telhado E fazendo os tempos Você vai ganhar mais pontos Então sempre procure ter um telhadinho Na hora que você for consolidar as peças E pontuar E o que eu gostei do jogo? Pra começar a minha nota é 8 Eu gostei muito do Dragon Castle E isso me surpreendeu Porque quando me falaram Que ele era parecido com o Mahjong Eu já fiquei com dois pés atrás Porque eu joguei Mahjong E não gostei Mas aí um brother meu virou pra mim E falou Experimenta Que é um Mahjong mais suave Aí eu fui experimentar E gostei muito da experiência Que eu tive jogando o jogo O esquema de você ter que prestar atenção No tabuleiro Pra poder pegar o par de peças E agilizar o processo De consolidação das peças No seu tabuleiro É muito legal E quando você vai pegando O ritmo do jogo Tu começa a prestar atenção No tabuleiro dos seus oponentes Pra começar a dar uma sacaneada E aí o jogo cresce absurdamente No desafio E a gente não precisa nem falar Da rejogabilidade É uma cacetada de peças Onde você embaralha de cabeça pra baixo E monta de maneira diferente Toda vez que você for jogar Sem contar As cartinhas de poderes aleatórios E de pontuação final no jogo Que vão alterar completamente A forma como você joga Em cada partida E meus amigos Esse ano É pra comemorar de pé A quantidade de abstratos De alta qualidade Lançados no mercado Azul Azul de Sintra Abstratos Riff E Dragoncastle E também não posso esquecer Do sagrado Senão a galera pode reclamar É só abstrato Sucesso total Bem rapaz A gente vai ficando por aqui Se ainda não segue O Aftermath no Instagram Corre lá e procura Por AftermathBG E segue a gente Se inscreva no canal Curte e compartilha Pra ajudar na divulgação Sai de casa nesse final de semana Vai pro Se Joga e curte Que é o melhor evento do Rio de Janeiro Assista esses dois vídeos aqui do lado Beijo Um forte abraço E até mais